Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robins, eu sou de Manal, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e também, gente, ó, vem aqui colar com a gente nossas livezinhas aí, ó, todos os dias e estamos fazendo live na Trovo.live, a partir das 5 da tarde até as 11 horas e pouquinho estamos jogando no Warframe e outros jogos depois das 11 e outros jogos também, beleza? Vamos fazer aqui um guia, um guia pra quem tá precisando platina, tá? É quase um farm infinito, vai depender muito da sua vontade Nem tantas, um pouco de sorte, tá vendo? Um pouquinho de sorte, mas um pouquinho da sua vontade Primeira coisa, gente, ó, eu fiz, ó, primeira vez, hein, fiz até aqui um resuminho aqui pra gente não se perder aqui, é muita coisa, primeira coisa que você tem que fazer é a escolha do Warframe Bom, gente, você tá jogando aí, você já tem uma infinidade de Warframes, tá? Pode ser Excalibur, independente do que você vai usar, tá? A missão lá não é tão difícil, quer ver, ó, vamos pegar aqui alguma coisa Vamos pegar um Rhino, um Rhino pode ser feito com um Rhino É, vamos pegar um Rhino, um Rhino, um Excalibur ou uma Mags A Mags é a mais fraquinha de todas, né? Uma Magsinha Se for com um personagem invisível, é mais fácil ainda, hein? Um, sei lá, um Loki invisível, né? Bom, vamos pegar aqui um Rhino Que daria pra todo mundo tá jogando com o Rhino aqui, tá? Vou pegar, aprimorar aqui, deixa eu ver uma build bem simplesinha, ó Duração, sobrevivência Rapaz, eu vou deixar um mod aqui, ó Eu vou criar Deixa eu criar aqui, não posso comprar mais uma Mais uma aqui? Não pode Duração, sobrevivência Duas sobreviventes que tem, né? Ó, eu vou fazer o seguinte Essa sobrevivência aqui, ó Essa aqui, né? Vou tirar, vou tirar os meus mods, tá? Vou deixar bem simplesinho, ó Você vai ter aí Só com esse básico, ó Certo? Vamos lá Vamos lá Vitality e Steel Fiber, tá? Só tô com isso aqui, mais nada, tá vendo? Beleza, tá? A arminha Eu tô indo aqui com uma Ó, essa Olha o que é legal você vai começar a jogar aí, ó Isso aqui, ó Deixa eu ver se tem alguma arma assim mais simples Ela tá com uma bratonzinha véia, né, rapaz? Uma bratonzinha véia Eu tenho uma bratonzinha véia aqui Roupada? Não tenho, né? Vamos comprar essa aqui, vai? Comprar Vamos lá É, 15 mil Vamos comprar essa porcaria aqui É, vou com a bratonzinha aqui, tá? Vou colocar uns mods aqui Porque a bicha não vai bater nada, né? Rapaz, põe uns mods aí sem roupar Qualquer coisinha aqui, ó Vamos lá Puta, vamos pegar uns mods bem... Vou jogar qualquer porcaria aqui, ó Pantistrax, talvez você tenha isso aqui Opa, cadê? Não cabe? Puta, não tem nem mod Vai ser mod mesmo Fazer o quê? Será que dá pra fazer sem mod uma? Só a batonzinha? E o rino? Sem mod nada? Vamos lá Batonzinha MK1 Show? Bom, primeira coisa a fazer Bom, primeira coisa que você tem que fazer, gente Vai ter que farmar relíquias O que que são relíquias? As relíquias, tá? Qualquer missão que você fizer assim, ó Vou tirar aqui, ó Você faz uma missãozinha aqui, sabe? De defesa Na terra, entendeu? Uma sobrevivência Quer ver aqui, ó Ó, captura, tá? Se você puder fazer uma missãozinha um pouco mais alta Vai ser melhor, entendeu? Pra conseguir uma relíquiazinha Helena, ó Faz a Helena defesinha Olha lá, tá vendo, ó O que que seria interessante você, gente? Tenta liberar o planeta Tu fazer, ó Olha só aqui Helena defesa Certa Certo E também cede na Hidron defesa Você vai formar relíquias Presta atenção Formou relíquias Você vai vir aqui depois aqui E você vai abrir as relíquias Pera aí Então vamos mostrar o que que é relíquias Essas missões de defesa Você vai formar isso aqui, ó É um tutorial até pra quem é iniciante, tá, gente? Isso aqui Vai formar várias relíquias Você tem vários tipos, tá? Você tem aqui, ó Dá delete Meso Tá vendo? Vou clicar, ó Meso Temos Neo E tem o Axe Beleza? Essas relíquias aqui Você vai precisar usar elas Pra formar algo chamado Traço de Void Calma Pera bem atenção nisso aqui, ó O que tu vai fazer? Tu fez as missõezinhas aqui, ó Em Sedna Tem outras missões também, tá, gente? Estou dando só um conselho Sedna Cai bastante relíquia Ah Saturno É... Também E o E o também é legal, hein? Quer ver? Helena, né? Saturno aqui é legal Aqui, ó Jupiter e o Cai relíquias também, ó Interessante você fazer Quer ver? E o Faz isso aqui, ó Tá? Beleza? Fez isso aqui Você vai estar farmando aí As suas relíquias Show Pegou as relíquias Tu vai vir aqui, ó Olha esse alertinho aqui, ó Fendas do Void Tu vai, tá vendo, ó Relíquia Ó, fenda mesmo Tá vendo, ó Extermínio Lich, tá vendo, ó Isso aqui Vamos abrir uma relíquiazinha De extermínio Vamos lá Vamos pegar o extermínio aqui Rapidinho, vai Eu tô com uma MK1, hein? Põe uma relíquiazinha Qual que você pegou? Aí peguei Aí você vai encaixar Essa relíquiazinha aqui, ó Pá Tá? Põe isso aqui, ó Põe aqui pra missão Preste bem atenção É rapidinho Não é doer não É tutorial pra iniciante Calma, calma Você vai ser feliz aqui Tá? Você viu que eu tô com uma MK1 Uma Bratton Sem nada, entendeu? E um Rhino aí Com dois mods Beleza? Vamos lá Vamos lá Ó, tudo isso aqui, ó Que tá no chão Você viu que é o branquinho ali, ó Ó lá Ó lá Ó, deixa o cara me matar Pra você ver, ó O cara tá indo lá, ó Tô com uma minha arminha Meia Brattonzinha Ó, odeio nem modzinho Ó lá Ó, se eu apertar ESC aqui O que acontece? Eu Coloquei uma relíquia Ó, recolquei uma relíquia Lit B8 Intacta, tá vendo? O rapaz aqui, ó O Andy Colocou uma relíquia Lit S2 Intacta E quem entrou agora O Dexalden Relíquia Lit C4 Certo? No final da partida Ó, entrou mais uma pessoa agora Ó Agora o nosso retró Ó, esse aqui, rapaz O Ben Show Entrou com relíquia Lit C8 Radiante Show? Ó lá Vamos lá Pegamos relíquiazinha ali, ó Ó, talvez esse nosso pretinho Lá no chão Ó, reagentes coletados Lá em cima Prestem atenção lá em cima Reagentes coletados 6 barra 10 É uma missão de captura Certo? E... E... De... Extermínio, desculpa Extermínio, ó Tem que matar 57 bichos Vamos lá Vou correndo aqui Tá, tá Vamos correr ali Tô com uma batonzinha velha, hein Ó lá Peguei Olha Viu o barulho? Ó lá Reagentes coletados 10 barra 10 Então agora Quando você coleta 10 reagentes Você vai poder abrir a relíquia, tá? É só pra ter um exemplo aqui rapidinho Eu vou ter uma palestração Ó lá Eita, não é que não Tô bêbado Tô bêbado Aqui, ó Uma palestraçãozinha, ó lá O que acontece? Mesmo que eu tô com uma arminha fraquinha O pessoal que entra aqui Eles vão tá mais forte aqui, ó Entendeu? E eles vão tá matando tudo aí, ó Ó, meu batonzinha, rapaz Meu batonzinha, rapaz Matando tudo Cadê o outro bicho aqui, ó Ó lá, ó Vou carregar minha batonzinha Calma, calma Ó, ó, ó Vai, vai, vai Boa terra, rapaz Batonzinha MK1 Sem nada Opa, por baixo Tá? Fica aí, gente O vídeo vai ficar longo Mas é um tutorial completinho Pra você tá aprendendo A como fazer os seus As suas Ah, detalhe, gente Preste bem atenção Tu tem que ter pelo menos O Messia 2, tá? Você vai ter que entrar lá No site do Warframe Preste atenção No site do Warframe E fazer o cadastro, tá? Pra eu poder fazer troca Vamos lá, vamos lá Transfiro mais uma pessoa aqui Agora, no finalzinho Cada um põe uma relíquia No finalzinho Vai fazer o quê? Vai vir o drop de cada um Que é aleatório, né? Diante da relíquia que você colocou Ah, um detalhezinho que eu vou explicar Na relíquia também Pera aí Preste atenção Deixa o nosso rapaz chegar aqui Vou colocar o batomzinho MK1 ali Metendo bala Lembram? Olha lá, tá vendo? Agora você escolhe O que você não tem, entendeu? Eu vou escolher aqui, ó Vou escolher aqui Ux, eu tenho tudo Vou escolher o Zephy aqui, ó Tá? Ó, eu posso escolher qualquer um Olha embaixo o nome, tá vendo? Eu escolhi esse daqui O cara escolheu esse daqui Tá vendo? Cada um escolheu Eu posso escolher a mesma também De importância, tá? E ali Você viu que ele era tudo Meio bronze Tem bronze Tem um prato E tem um ouro, tá? Dá preferência Pegar um mais ouro Ó, mas ó Importante, gente, ó Pegamos traço de void Peguei 16 Presta bem atenção Isso aqui, ó Traço de void Eu coletei traço de void Show O que eu vou fazer? Já sei como farmar relíquias, certo? Já sei como farmar traço de void Agora eu vou fazer o seguinte, ó Deixa eu sair daqui Certo? Primeira coisa, gente Agora eu preciso de um clã Tá? Você precisa de um clã? É o seguinte Tu vai fazer o seguinte Tu vai entrar na live Na minha live aqui Na trovo.live Barra Dan Robson Tu vai fazer um cadastro Entra na trovo Faz um cadastro Entra na minha live E fala assim Dan, me põe no seu clã Só participar da nossa live Você já participou do nosso clã E você vai concluir as sorteios diários Beleza? Então eu vou esperar você aqui Na live aqui Show? Bom, o que tu vai fazer? Tu vai vir agora aqui, ó Depois que você entrou no nosso clã Você vai ter que fazer o quê? Vai ter um dojo Não, vai ter um dojo Pra isso Você tem que fazer o quê? A chave do clã Pra ter acesso Então você vai entrar no clã Né? Vou adicionar você Você vai vir aqui Na forja E vai colocar Deixa eu colocar a chave Deixa eu colocar a chave Deixa eu colocar clã Deixa eu colocar o clã Deixa eu colocar o que é assim Clã Tem acento agora? Tá tudo português, meu? É Vai ter chave do clã Tu vai fazer a chavinha do clã Tá? Por quê? Aproveitando que eu tô aqui na forja Você tem que fazer isso aqui, ó Essas chaves Tá vendo aqui, ó Chave do dragão Ó, presta atenção Você tem que entrar no clã Tu vai Fazer uma chave de acesso ao dojo E vai comprar um diagrama Cada um desse aqui Show? Cada diagrama desse aqui É baracinho, ó Vamos lá Você vai ter que ir lá no dojo Vamos lá no dojo Do clã Tu vai vir aqui, ó Depois que você fez a sua chave Demora 10 horas, mais ou menos Você vai ter acesso, o quê? Ao dojo E aí você põe assim, ó Aqui em cima Você clica no seu clã, tá? Pode ser outro nome, tá? Você vai clicar aqui, ó E aí lá você vai comprar Os diagramas Pra ele fazer essa chave Precisa bem atenção nisso daqui Vamos lá Depois, gente Eu vou explicar uma coisinha Pra vocês importante aí Que é pra vocês estarem vendendo O que vocês vão resgatar Aperta ESC aqui, ó Qualquer dois Aperta ESC Viagem rápida Você vai fazer Laboratório Orokin Deixa eu ver Esse Laboratório Orokin Isso Chegou aqui no Laboratório Orokin Tu vai clicar aqui, ó E tu vai comprar, tá? Você compra Beleza? Clicou Aqui eu já tenho, né? Você compra as quatro chaves Beleza? Fez as Comprou as quatro chaves Tu voltar pra sua forja E tu vai criar uma chave De cada uma É um pouquinho chato isso, tá? Tu vai vir aqui, ó E tu vai colocar assim Chave de novo Chave E tu vai construir Mas presta atenção aqui, ó Traço de Void Cada uma pede espécie de 10 Tá vendo? Tá vendo que eu tenho 10? Ó Adquirido eu tenho 10 dessa 10 dessa 10 dessa Só que pra construir uma chave Eu preciso o quê? Traço de Void Tá vendo, ó Traço de Void Lembra? Como que eu consegui traço de Void? Eu peguei relíquias Farmei relíquias Abri as relíquias E consegui o traço de Void Show? Aí você vai vir aqui e construir, ó Vou construir uma de cada uma Tá vendo? Ó Pode ver que agora Se tem 31, tá vendo? Então com cada uma custa 10 Com 40 traços de Void Já faz uma de cada uma Show? Ó lá Fiz uma de cada uma Beleza? O que eu vou fazer aqui agora? Construir uma de cada uma Eu vou vir aqui, ó E vou vir aqui em cima Tá vendo, ó No meu personagem Ó Isso aqui, ó Consumíveis, certo? E eu vou instalar Essas chaves aqui, ó Uma de cada uma Ó Clico aqui Equipar Clico no vazio de novo Equipar Clico nessa aqui de novo Equipo uma chave de cada uma, tá? E uma de cada uma Equipei Certo, ó lá Equipei uma de cada uma Só que assim Uma vai, ó Uma é decompondo Uma é extinto Uma é manco E uma sangrando O que acontece? Vou perder vida Vou ficar mancando Vou ficar meio lento Vou perder dano E também Vou ficar Decompondo Rapaz, só ferra Só vai errar você É verdade É preciso essa chave Só pra te Sacanear Bom, ó lá Já tô lento, tá vendo? Pra bolar um pouquinho Eu vou fazer o que? Vou apertando Barra de espaço Tá? O que eu vou fazer aqui, gente? Presta atenção, ó Se você puder chamar Os amigos, melhor, tá? Vou vir aqui, ó Tá vendo? Eu tô construindo Uma de cada uma Deixa eu pôr chave de novo aqui, ó Certo? Pera aí Chave Chave Tá vendo, ó Uma de cada uma, Fih? Tá vendo? Posso reivindicar de novo, ó Reivindicar 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 É um minutinho Tá? Pode ver que eu tenho 11 de cada uma, certo? Uma 11 Pera aí, então Eu tenho 11 de cada uma Show Onde eu vou abrir isso daqui, ó? É um lugar específico Pode demorar um vídeo? Agora eu vou deixar o jogo fechado Tá? Tu vai ter que liberar Deimos Tá? Que eu prefiro Nossa Em demos Sabe o que eu prefiro fazer? Eu prefiro fazer a missão de captura Vamos pegar aqui, ó Captura Defesa Sabotagem Extermínio Captura Vou fazer essa missão aqui, ó Juntar solo, tá? O que eu vou fazer? Eu vou só matar um inimigo Vou esquecer os outros inimigos E vou sair correndo Entendeu? Até eu achar uma porta Pera aí, atenção, ó Vou apertar ESC Pra pular a introdução aqui, tá? O que você vai fazer aqui, ó? Pera aí, atenção Você vai ter que achar uma porta Desenhada, tá? Não tem Esquece os inimigos, tá? Faz só o objetivo principal ali E depois você volta Vamos lá Se você puder falar com os amigos É melhor, tá? Fica mais fácil Rapaz, eu já achei Não, não achei, não Vamos matar esse cara aqui, ó Cai Cai Tô fraquinho, hein? Calma Mata com a batonzinha Sai Batonzinha Rapaz, minha batonzinha vai matar Esse cara, não? Sufoco Ai Usar a força do Rino Usar o trem do Rino aqui Xão Ai, rapaz, tá difícil Ai Rapaz, batonzinha sem nada Ele não morre não Vai Contra isso aí, ele Minha magia Vai lá Ai, 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 ai Rapaz, tá difícil A batonzinha tá difícil, meu amigo Tô tendo tirado nele Ai Rapaz Acabei isso agora Ai Foi um odd, viu, gente Mas eu fico menos Vai lá Vai lad vary cara, 30 tiros ai ai toma 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 rapaz o MK1 é brava, calma, to apanhando aqui, ai calma, vamos lá, ai 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 to apanhando, morri, aaaa muito inimigo que agora vou conseguir usar o poder do rino, vai morrer Vai, 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 vai. Vou usar o 3 do Rhino. Mais um. Vai que eu vou conseguir. Põe um ódio, gente, pra não sofrer assim. E só sem nada, olha aí. Na cara, na cara, na cara, na cara. Vou acabar com alguém, olha. Aí. Eita, que dificuldade. Não, mate, matei outro não. Matei outro não. Ai. Vou pegar o 4 do Rhino aqui. Tá, pronto. Pronto. Feito o sufoco, vou voltar lá agora. Rapaz, sem nada, deve passar, não. Seguinte, gente. Não vai pra extração, não, tá? Tu vai ter que achar uma porta. Rapaz, tô fazendo a maneira mais difícil que tem, viu? Usar nem uma batonzinha velha, sem nada. Lembra, né? Eu tô com tudo, chave decompondo. Com o manco. Sem mod no meu bichinho. Com o sofrimento. Vamos procurar uma porta, gente. Uma porta desenhada, tá? Eu tô indo pro comecinho aqui, porque não tem outro jeito. Vou usar aqui o 2 do Rhino. Vou voltar aqui pra poder ver se eu acho a porta, né? Vamos ver. Nada aqui. É puro sofrimento, né, amigo? Tem vários lugares, tá? Nem atira nos bichos, porque não tem um dano, né? Eu tô apertando aqui, ó. Tô com o W apertado, o conto e barro de espaço, viu? Pra dar sorte, sem salto o bala aqui, ó. Eu vou tentar achar uma porta especial aqui, ó. Tem um símbolo. Se eu der sorte, né, meu? Não tem um símbolo. Eu lembro, deixa eu ver. Tira. Tem um... Às vezes, eu tenho essas salinhas aqui grandes. Nada aqui. Nada aqui pra mim. Vamos lá. Vai bater na mãe, malditos. Me deixe. É aqui. Olha só pra cima agora. Não tem tempo, tá, gente? Isso aqui. Você pode fazer o tempo sem demorar. E demora, viu? Se você puder chamar os amigos, é mais fácil, tá? Eu tô indo aqui na... Às vezes, gente. Às vezes. Sabe o que é mais interessante? Às vezes. Tu quiser começar lá no final. Fala no finalzinho. Fala no final, porque às vezes ela vem lá. Às vezes ela fica no finalzinho. Sai. Vamos ver se a gente vai ter sorte de achar ela no finalzinho. Bom que você vai ver o sofrimento, meu amigo. Perceber atenção nas portas, tá? Não vai ser muito fácil, mas... É divertido. Deixa eu ver aqui. Ai. Não, aqui não. Não tem cara também, não. Não, aqui não tá escuro. Vamos lá pro carrozinho. Bom, o vídeo vai ficar um pouquinho longo. Tem mais, tá apanhando. Você viu que eu tô com o Rhino sem mod, hein? Mod, tem um mod só, né? Parece que eu vou ficar... Sai, me deixe. Me deixe. Aqui também é um lugarzinho interessante, essa parte da porta aqui. Nada ali. Eu tô procurando uma porta específica, entendeu? Nada ali. Tem mais chance de vir... Nesses lugares mestres aqui. Nada. Não tem nada aqui também. Vamos lá. Se você puder fazer com os amigos, mais fácil, viu, gente? Senão eu vou ter que voltar tudo aqui. Vamos ver. Nada aqui também. Não. 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 Vamos lá. Vou ter que voltar. E os bichos estão atrás de você, viu? Vamos lá. Vamos ver se pode... Com licença. Com licença. Não me bata. Eu sou coitado do indivíduo. Procurando uma chave. Ai, cacete. Vou só apertar o pato. O que eu vou fazer com o doirina. Já tem um pulo dele. Já é mais interessante. Onde eu me enfiei, rapaz? Não tem um... Pagulinho aqui. Aí. Vamos lá. Por cima. E eles entram em você, entendeu? Então, vamos lá. Vamos para aquele canto primeiro. Achei. Aqui, ó. Tá vendo? Você vai deixar esse símbolo aqui. Beleza? Tu vai vir aqui. Apertou. Por que você tem que levar as quatro chaves? Porque... É uma das quatro, entendeu? Que abre. Show. Uma das quatro. Agora eu vou para a extração. Viu? Estamos aqui com o nosso sofrimento. Nosso bicho sem mod. Sem nada. Fraco demais. Perto do quatro. Tudo rindo. Não tem. Outro um para atravessar o bicho. Trai. Eu fiz da maneira mais difícil, gente. A maneira mais... Qualquer mod você colocar lá vai ser mais fácil. Pronto. Feito isso, o que eu fiz? Eu achei um mod especial. Certo? Vamos ver que mod que veio aqui. Veio esse aqui, ó. Tá em... Tá em Ted Shell. Não é um mod bom. Aí eu tô pôndo. Minha rebatosinha. Bom, gente. O que é interessante aqui? Eu vou deixar uma lista para vocês. Dos mods que vão vir aqui, tá? Vou até trocar de monitor aqui. E a gente vai pesquisar. Tem vários mods que vêm lá. Eu vou deixar embaixo do... Do site. Do vídeo. Eu vou deixar para vocês aqui. Quais são os mods que vão estar mais interessantes para você vender, tá? Aperta aqui, ó. Resultado da missão, tá? Vamos lá. O que vocês vão achar interessante lá? Deixa eu mudar o monitor aqui para vocês. Seguinte, gente. Seguinte. Os mods que vão vir lá. Esse aqui é um outro mod bom. Esse Ovex. Ovex Tender. Tá? Custa 10 platininha. Ó. 10 platininha. Dá para você vender. Vai ter o Blind. Blind Rage também. Vai cair lá também. Tá? Ó lá. Custa 10 platininha, tá? O que a gente pegou lá... O nomezinho, né? Como que é? Tinho. O que é? Deixa eu ver o nome do mod lá. Pera aí. A gente pegou... Nossa, nome ruimzinho, hein? Não vale muita coisa não esse aqui. Esse é lixo. Tá aí. Tá aí. Tchau. Isso aqui, ó. Não vale nada isso aqui. Duas platinas. É. Vale alguma coisa, né? Mas... Ah, tem um que chama aqui, ó. Na... Oro... Quer ver? Deixa eu mostrar um para vocês aqui. Que legal. De... Na... Naaru... Não, não... Ah, é disso aqui. Deixa eu ver se é isso aqui. Não. Não, não é isso aqui não. Não é isso aqui não. Pera aí. Esse aqui é um dos bons também. Esse brinde de rede é legal. Quer muito para vocês. Vamos lá. Tá? 10 platininhas, tá? Agora eu vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. Uns outros que também são interessantes que vem ali. Tá? Ah, um detalhe. Esse site que eu estou mostrando para vocês, né? Antes que eu esqueça disso, né? Que isso é fundamental. Esse é o site que você... Eu vou deixar aí embaixo no descritivo do vídeo. O link desse site para vocês. Para dar o cadastro, tá? E também para vocês... Os modos que caem nesse cofre, tá? E os que... Eu vou pôr assim, né? Valor de venda, sabe assim? Eu ponho entre os parênteses mais ou menos o valor deles. Show de bola? Seguinte. Aqui você vai dar um cadastro bonitinho. Você vai logar ele. Um detalhe. Quando você for vender para outros players, gente. Preste bem atenção. Tu vai deixar o cadastro seu lá online em game. Que você está jogando. Por quê? A pessoa vai te mandar uma mensagem para você embaixo. Tá? Depois eu vou fazer também... Depois eu vou deixar um detalhezinho. Outro link do vídeo para não ficar muito distense. Essa parte de você vender para as pessoas. E receber de outras pessoas as patinas. Beleza? Então basicamente você vai fazer o quê? Faz o cadastro. Pegou o modzinho. Se você achou o mod... Ah, eu peguei esse mod blind rage. Tu vai vir aqui no maisinho. Depois que você consultou ele. Clica mais aqui. Tá vendo? Esse aqui é o nome do mod. Você vai colocar o valor que você quer vender. Eu ponho por 10 platina. Quantidade. Eu coloco 1. Tá? E o ranking? Esse ranking de 0 a 10 é assim. Quando você for upar o mod ou não. Vende-se eu upar por enquanto. Porque você vai ter tanto crédito e tanto endo. Beleza? E aí você põe aqui no 0 só. E posta, tá? Postou. O que vai acontecer? Quando você postar... Deixa eu só tirar esse monitor aqui. Pra você explicar pra você. Tá? Postou. Tu vai apertar... Deixa eu apertar aqui o T. Quando você postar lá. O cara vai mandar mensagem pra você aqui. Entendeu? Com o nome dele assim. Tal, tal, tal. E o nome dele? Você tá vendendo, né? Nome do site. O Afirmimarket e tal. Você tá vendendo o mod Blinderage. Tudo em inglês, tá, gente? Aí tu pega e invite ele. Aí você põe lá. Invite? Invite-me, né? Aí ele te convida pro Dojo. Lá, você no Dojo, tu vai colocar um item pra trocar. Que é esse mod. Mas eu vou deixar um vídeo específico pra isso, tá? Que é meio complicado pra explicar por muito rápido assim. E a pessoa te dá a platina. Show de bola? Bom. Feito isso, gente. Ó, vamos lá voltar de novo pra Chaves. Só pra explicar pra você uma coisinha. Feito isso, tá? Vamos colocar a Chave de novo, ó. Vamos colocar as Chaves. Chaves. Tá vendo? Presta atenção. 11, 10, 11, 11. Quer dizer, quando eu abri aquela porta, eu gastei o quê? Eu gastei 10 Chaves. Opa, desculpa. Eu gastei uma Chave das 11 que eu tinha. Tá vendo? Chave Dragão sangrando, tá? Então o que acontece? Se eu não usasse as 4 Chaves, se usasse uma Chave só, eu podia chegar naquela porta e a porta não abria porque eu não tava carregando as Chaves. É chatinho você usar as 4 Chaves? É, mas se você for com os amigos, o que faz? Os 3 amigos saem procurando, procurando a porta e você vai fazer o quê? Você vai só carregar ela e você vai até o ponto pra poder abrir, tá? Gastou? Tu vem aqui, ó, e constrói mais uma. Eu tenho 41 Chaves de Void. Certo? Vou deixar sempre 11 aqui. O que você faz de novo? Vai lá, abre Relíquia, tá? E tu farma a Relíquia. Tu abre a Relíquia e você vai conseguir o quê? Traste de Void. Tem o 31. Essa conta é Maestria 0, tá gente? Então você viu que dá pra poder conseguir. Com isso, gente, se você fizer isso aí uma horinha por dia, mais ou menos, você vai conseguir aí umas 40 Platinas. Só que assim, né? Quanto mais alto for sua Maestria, mais troca diária você tem. Beleza? E quanto mais baixo for sua Maestria, menos troca você tem pra fazer. Show de bola? Espero ter gostado do vídeo. Então quem precisar de um clã aí, só participar das nossas lives da Trovo. E espero você lá pra poder ganhar umas Platininha aí, tá? É um farmzinho. Dá 10 Platininhas, mas ajuda. Grão em grão, galinha chupar. Fala, gente. Até daqui a pouquinho. Tchau. Isso aí você na Trovo. Tchau.